A polícia militar de Panaíba, litoral do estalo do Piauí, apreendeu grande quantidade de drogas na comunidade Barro Vermelho. Vixe, Mari, olha! Tem aparelho de som, tem as coisas ali, é tudo roubado, pro cara pra poder fumar e cheirar essa porcaria aí. Olha, bicho, eu vou dizer, tu que é drogado velho, que anda cheirando, tu pega a bosta do cachorro doido, tu pisa, porra, e vai fumar, bosta de cachorro doido, e é pra ver se tem um juízo, vai lá pro inferno logo, entendeu? Ficar fumando essas merda aí, cheirando essa desgraça, pra fazer o que não presta, vagabundo, nojo, olha tudo aí, olha, olha, olha o bicho, nojento, isso não vale o que o gato enterra, ainda tem quem defenda um tolete humano desse aí, isso é um tolete humano, isso é um pedaço de feze! A matéria dela, Verônica Costa, bicho rei drogado, essas desgraças, tinha que botar esses bichos tudo amarrados num presídio, trabalhando, torando brita, quebrando pedra, fazendo checho, pra ver se ele melhorava. Bora ver a matéria de Verônica Costa, que traz as informações, é na tela do pancadrão, na tela do campeão. O comércio de tráfico de drogas foi registrado embaixo de uma árvore na cidade de Parnaíba. Esse caso, ele foi registrado na comunidade Barro Vermelho, que já fica depois da ponte Simplício Dias, mas ainda pertence ao município de Parnaíba. Eram oito da noite, quando uma guarnição da Força Tática, ela avistou de longe quatro homens embaixo dessa árvore. Esses homens, quando eles perceberam a presença da polícia, eles tentaram fugir. Eram quatro, dois conseguiram fugir. Outros dois foram presos pela polícia. Com esses dois homens presos, foram encontradas trouxinhas de maconha, de crack, além de outros objetos em posse desses homens. Trata-se de Dione Fortunata das Chagas, de 26 anos, e Matheus Muteiro de Souza, de 21 anos. Eles foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzidos à central da cidade para os procedimentos necessários. Esses dois homens, que estavam na companhia de mais dois, ao total eram quatro, embaixo dessa árvore, são suspeitos do crime de tráfico de drogas na comunidade Balvermelho do município de Parnaíba. Obrigado. Obrigado.